Muita gente me pergunta quais sites encontrar informações sobre fundos mobiliários. Neste vídeo eu vou te passar 5 excelentes sites para você navegar e encontrar tudo o que você precisa para analisar fundos mobiliários e escolher os melhores fundos mobiliários para você. E só para ressaltar, existe a parte paga e a parte gratuita. Particularmente, eu não uso a parte paga de nenhum desses sites. Utilizo apenas a parte gratuita e estou super satisfeito. E outro aviso, este vídeo não tem nenhum patrocínio de nenhum desses sites. São apenas sites que eu gosto, utilizo e estou recomendando aqui para você. Olha só, temos aqui primeiro o Funds Explorer. Aqui o site, Funds Explorer. Quando você entra no site, você já vê várias informações a respeito de vários fundos mobiliários. Olha só, maiores altas, maiores baixas, fundos mobiliários sugeridos aqui pela plataforma. Os rendimentos que foram pagos, acredito que sejam os últimos rendimentos. Eles mostram também emissão de fundos mobiliários. Aqui mostra preço com desconto, data base, fator de proporção. Isso aqui, na minha opinião, é bem interessante. Para você que quer ficar acompanhando fundos mobiliários mais de perto, tem aqui embaixo várias notícias, temos várias ferramentas. Uma que eu utilizo com frequência é este aqui, ranking de fundos mobiliários. Quando a gente clica aqui em ranking, você vai ver várias informações compiladas de todos os fundos mobiliários. Olha só, não somente fundos mobiliários, fiagros também vão estar bem aqui. Olha só, todos os fundos mobiliários, todos os fiagros vão estar bem aqui. Você pode separar por setor, por liquidez, por PVP, por dividend yield, variação de preço. E aqui em colunas, aqui eu coloquei apenas oito, mas olha só, existem 30 colunas. Preço atual, último dividendo, dividend yield, rentabilidade. Olha só, várias colunas que você pode colocar, inclusive as taxas. Olha só, digestão, performance, administração. Isso aqui eu acho bem interessante. Você pode selecionar os setores, eu acho isso bem legal, olha só. Aqui estão todos marcados. Vou desmarcar e vou marcar apenas, olha só, vamos ver. Vou marcar apenas fundos mobiliários, industriais e logísticos. Aqui vai aparecer somente fundos mobiliários de logística. Quero organizar por PVP, olha só. Só clicar aqui em PVP, ele vai organizar ou para menos, né? De menos para mais ou de mais para menos. Menor para maior ou do maior para menor. Você pode selecionar também através do dividend yield, só marcar aqui do menor para maior e vice-versa. Então assim, eu gosto bastante desse site aqui. Outro também que eu utilizo com frequência, você deve saber, é esse aqui, o Status Invest. No Status Invest também dá para a gente várias informações. Logo que você entra e rola um pouco para baixo, olha só, as altas, as baixas, os dividendos, alguns comunicados. Se você quiser pesquisar sobre um fundo, lá no Funds Explorer também pode. Olha só, você coloca aqui o código dele, por exemplo, MXRF11. Lembrando, não é recomendação, estou utilizando apenas como exemplo. E aqui já mostra os dados do fundo, aqui já mostra uma cotação, aqui mostra o PVP. Quando você rola a tela lá para baixo, lá para baixo mesmo, aqui mostra alguns dados do fundo. Mas eu quero te mostrar isso aqui, os documentos do fundo imobiliário. Você tem acesso ao relatório gerencial, tem acesso ao informe mensal e vários outros documentos. E você também pode separar por categoria, olha só. Ah, Matheus, eu quero somente os relatórios. Procura aqui, relatórios. Clicou, vai aparecer aqui para você somente os relatórios. Pode ver que é um site super tranquilo, inclusive utiliza a versão gratuita, estou bem satisfeito. Outro site também é esse aqui. Alguns investidores já devem conhecer o Investidor 10, famoso Investidor 10. Olha só, quando você entra, ele dá acesso para a gente também a várias informações de ações, mas também de fundos imobiliários. Olha só, os maiores dividend yields, como por exemplo, RBTS11, BDIV11, BLMG11, PATC11. Aqui mostra algumas ferramentas. Mas eu quero te mostrar, quando você vem aqui em pesquisa e coloca o código do fundo imobiliário, vamos mudar um pouco. Vamos colocar KNCR11, outro fundo imobiliário. Lembrando, não é recomendação de investimento. A gente clicou, olha só, a gente vai ter acesso a várias informações também. A cotação, o dividend yield dos últimos 12 meses, o PVP, liquidez diária. A gente vai ter acesso a uma cotação, a um gráfico. Isso aqui no Google você acha também de forma tranquila. Você tem acesso a várias informações, quase tudo basicamente, do fundo imobiliário. Então, assim, esse site aqui, Investidor10, na minha opinião também é um excelente site para investidores conseguirem informações a respeito de fundos imobiliários. E outro pouco difundido é esse aqui, site mais retorno, mais retorno.com. Você tem acesso também a várias informações de vários fundos imobiliários. E para você pesquisar é super tranquilo. Olha só aqui embaixo. Pesquise por fundos, ações, fundos imobiliários, enfim. Vamos colocar aqui, então, outro fundo imobiliário. Olha só, AFHI11. Só para a gente pesquisar. Ele vai dar aqui para a gente várias informações. A razão social, a rentabilidade desde o início, a volatilidade, o índice Sharpe, rentabilidade 12 meses, volatilidade 12 meses. Cara, isso aqui eu acho bem legal, porque, veja, nos outros sites a gente não tem o índice Sharpe. Aqui a gente já tem. A gente tem também o gráfico, não somente de um ano, um ano, dois, personalizado, enfim. Quando a gente abaixa, a gente vê a rentabilidade histórica, índice de rentabilidade, consistência, volatilidade. Então, assim, esse site aqui, na minha opinião, também é excelente para o investidor achar informações do fundo imobiliário. Outro site é esse aqui, o Clube FII. Apesar de eu quase não entrar nele, de vez em quando eu quero saber alguma notícia atualizada do fundo imobiliário. Então, o que eu faço? Eu entro aqui nesse site, que é basicamente um campo onde alguns investidores ficam trocando ideia. Por exemplo, vou clicar bem aqui, está aqui em cima, Clube FII, o nome do site. Vou colocar aqui, por exemplo, um fundo imobiliário. Vou colocar BTLG11. Olha só, quando a gente vem aqui em comentários, a gente vê o que outros investidores estão falando a respeito do fundo imobiliário. Isso aqui é bem interessante, porque você já vê o que o mercado está achando daquele fundo imobiliário. Até porque pensa, eu faço análise, uma pessoa ali faz outra análise, você faz outra análise. Pode ser que eu, pode ser que você esteja passando, deixando passar uma coisa ou outra. Mas, entrando aqui nesse site, você tem um ponto de vista de outros investidores. Isso eu acho bem interessante. Claro, tem muita coisa que você pode ignorar tranquilamente, mas tem muita gente aqui que realmente contribui muito para o conhecimento de fundos imobiliários. E, claro, existem vários outros sites para você analisar ações, para você analisar fundos imobiliários. Aqui eu te mostrei apenas alguns. Se você quiser entender mais a respeito de mais sites, cara, nesse curso aqui eu mostro muito mais sites para você analisar fundos imobiliários, para você encontrar informações a respeito de ações. Não somente a respeito de renda variável. Você vai aprender desde a base do investimento, tudo o que você precisa, tesouro direto, renda fixa, fundos imobiliários, como analisar, como funcionam, como investir na prática, como escolher os melhores para você ganhar dinheiro todo mês, aí na bolsa de valores, ações a mesma coisa. Você vai aprender a montar uma carteira de investimento de sucesso, vai aprender a declarar seu imposto de renda para você não ter problema com a receita federal. Você vai ter acesso a módulo extra para trocar ideia comigo, tirar dúvida comigo e outros investidores. Você vai ter acesso a material PDF, além de várias planilhas para te auxiliarem a investir melhor. Vai ter acesso a minha comunidade. Tudo isso por R$ 497,00 ou 12 vezes de R$ 49,60. Se você quiser entender mais a minha metodologia e do meu curso, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.